Jesse tá com um de vida Só faz uma gracinha, se explotou e já era, mano Olha lá, nem limpou na... Ah, não acredito Não, não, não Não dá, não dá A primeira facada do camp Fora da ult da Killjoy Que já teve duas na ult da Killjoy Gostei desse cara, mano É o Otsuka Caralho, num 10x2 e ele cavando mais ainda O Niang vai apresentar depois dessa Os caras vão chegar na segunda fase, tá bizarro Vem se criando um clima terrível Nessa Icebox, cara Esse round de defesa